Com esse relógio estou evoluindo Minha forma suprema pode até voar Disco surgindo por todo meu corpo Agora não tenho que me multiplicar Não podemos fazer do seu jeito Kevin não tem mais uma solução Ouvi o que eles disseram Quanto mais poder menos ele tem razão Então, estamos frente a frente Só um que irá sair com vida Silicone, eu sou evoluído Recomendo que se eu falte dos meus discos Eco, eco, ele pode ter solução Eco, todo amigo tem perdão Proteja seus ouvidos ou então saia de perto Eco, eco Eco, eco, eco Caridão, mestre na tec Oh, mini rap Ow, nitro na tec Bio Eri, code seu